Então, amigos, hoje nós vamos aprender o Facebook Netfaz E vamos aprender os Facebooks e você... Agora você já Fala assim, e aí galerinha, meu nome é Angelina E aí galerinha, meu nome é Angelina Se inscreva aqui no meu canal Se inscreva aqui no meu canal Ativa o sininho Ativa o sininho Pra ficar por dentro das notificações Pra poder ficar duas explicações E me siga lá nas redes sociais E siga lá nas redes sociais Hoje nós vamos ensinar vocês a fazer uma dedeira todinho Então hoje nós vamos ensinar vocês A dar uma penteada no cabelo Sim, eu dou uma penteada Então fala muito obrigado por assistir o vídeo até no final Muito obrigado por assistir o filme do final E até a próxima galera E até a próxima galera E aí E aí E aí